Bom, estou aqui com a minha velha amiga de sempre, o Oc, que é o meu utensílio inseparável, que eu amo de paixão E o que eu vou fazer? Vou esperar ela esquentar um pouquinho e vou botar um pouquinho de azeite Bom, nesse estágio não vou botar muito não Vou botar só um tiquinho, esperar ele dar uma esquentada E o que eu vou fazer? Eu vou pegar um limão e vou tirar um pouquinho da casca dele O limão a gente sempre usa com cuidado a casca Se você raspar muito o limão e pegar a parte branca, ela vai ficar amarga Então tem que ser sempre delicadamente Você vai, esse meu ralador apesar de velhinho, ele é ótimo Você vai só rodando o limão e tira Porque a casca está cheia de óleo do limão Então ela aromatiza bem mais fácil do que o líquido Às vezes você não quer botar muito líquido, nem líquido nenhum na sua receita Então essa é uma dica boa Você coloca as raspinhas do limão, da laranja, da tangerina, fica tudo um sabor maravilhoso E faz para todo o meu limão Gente, eu adoro limão Deixa eu juntar aqui E eu vou começar a minha alquimia Joga as azeitonas Olha o barulhinho Ai, eu adoro esse barulhinho de coisa fritando Ai, e um chorinho que já está caindo daqui Gente, eu acho que eu estou com fome, viu? Porque isso está uma maravilha Agora aqui você vai deixar um tiquinho Que é justamente para ela dar uma esquentada E soltar o azeite que tem nelas Ai depois a gente vai misturar as ervas Eu não gosto de misturar as ervas Na hora que eu boto as azeitonas na lote Para não ter perigo de queimar Esse processo aqui, gente Não é para você ficar horas e horas e horas aqui, não É bem rapidinho mesmo Agora o que eu vou fazer? Eu vou cortar esse limão aqui Hummm Gente Que coisa Agora o que a gente vai fazer? Eu vou pegar o meu potinho Vou botar um paninho embaixo Porque como o meu As minhas azeitonas estão quentinhas E aqui é uma superfície fria Se eu colocá-las direto no pote Pode acontecer um acidente E está lá o meu pote E eu não quero que isso aconteça Então elas já estão aqui Silêncio Vou botar essas bichinhas aqui Só que antes A gente faz a nossa mistura Você coloca a quantidade De ervas E o mix que você tiver A mão ou que você goste Então eu vou fazer assim Eu vou botar um Começar com uma pitadinha aqui Desse Orédano Aqui tem o tomilho Ai gente Adoro tomilho E o manjericão roxo Ai adoro também Eu não gosto de botar erva fresca Porque ela tem muita água E eu tenho medo que Tenha algum problema De em almofar Então por isso que eu sempre Dou preferência De tipo de prato Usar as ervas desidratadas Bom, para terminar Essa dedo de moça aqui Que ela está Para que está E mais um tiquinho do azeite Para incorporar Essa belezura Hum, hum, hum